Tá gravando, salve salve, salve gatilha, salve rapaziada E aí Giovana Como é que foi a aula? Tá isso aí pessoal, boa tarde, boa tarde Vamos lá De volta para a loja Eita laia Complicado hein pessoal Entradinha aqui é cruel filhão Mas a gente dribla ela Mais um vídeo do tio Zan no XJ Obrigado a todos, obrigado É vídeo todo Eu saio, faço vídeo, eu posto Não tem uma sequência Quer dizer, tem uma sequência Os vídeos tem sequência Mas não tem Um script, não tem nada Nada, nada Cuidado, vai desviar do buraco Vai cair em cima de mim É, ruazinhas Estenebrations Pare Agora Senhor juiz Não gosto de passar pela direita Sou bem sincero Eu gosto mais de vir pela esquerda É É É Guia Agora também não cai mais Eu bato nada Parê, agora Bora! Quer desligar, certo? Acabei buzinando Isso faz Sprite Bora, filho É... Volta para a loja O caminho vocês já conhecem, o caminho da manhã Mas é isso aí Você já deve ter assistido aí o videozinho da CB650 Aí vai na sequência, esse aqui é o segundo da sequência aí depois da CB, né? Será que dá para passar? Viu? Ei, Yana, volta logo, Yana Seu consultório está pedindo a sua volta Opa, saiu Metendo o Toyotão na água, fica calmo aí, mano Antigo Vai lá, vai Ele vai vim para a esquerda de novo, se liga Se liga, olha ele vindo para a esquerda, ó Só se liga, mano Sem dar seta, sem nada, ó Ó, vai É isso aí, mano Sem a seta é foda, mano Foda Er... Foda 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 Os caras da Clipe FM Ai cacete Olha lá, vai E a Commander, será que vai virar? Polo vai, deu seta já Nós vamos juntos Cuidado com a areia que é foda Então é isso aí pessoal Difícil hein Giovana, deixa eu ver, vai quebrar a chave E pra mim não tem festa? E pra mim não tem festa, mano? É complicado, mas é isso aí pessoal Vambora, obrigado, obrigado, obrigado Até o próximo vídeo